Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a mais uma meditação. Se ajeite encontrando a postura que é possível hoje, a mais confortável, para estar por alguns momentos na sua companhia. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes e sinta soltar e relaxar as tensões. Respire lenta e amorosamente. Respire, torne-se consciente da sua respiração acontecendo. Sinta o ar entrando, sinta o ar saindo do seu corpo, permitindo-se soltar e relaxar ainda mais a cada expiração. Trague a sua tela mental uma sensação de tristeza ou pesar que esteja presente em você. Reconheça essa emoção, mas lembre-se de que você é maior do que ela. Permita-se sentir a tristeza, mas observe-a como se você estivesse vendo uma nuvem no céu, apenas passando. Visualize-se sentado em um lindo jardim. Perceba o solo macio sob você e ouça os sons suaves da natureza ao seu redor. Você está em um lugar tranquilo, um lugar de muita paz. Visualize a sua frente uma pequena lagoa serena e observe a água calma, clara, refletindo a luz do sol. Essa lagoa representa a sua mente serena e tranquila. Visualize sua tristeza como uma névoa cinzenta. Veja-a flutuando em direção à lagoa e dissolvendo-se na água cristalina. Observe como a névoa se mistura com a água, transformando-se em pequenas partículas brilhantes. A medida que a tristeza se dissolve na lagoa, sinta um alívio e leveza dentro de você. Sinta a sua mente se tornando cada vez mais clara e livre da tristeza. Sinta a respiração acontecendo. Sinta a liberdade em soltar, em deixar ir. Perceba o seu corpo, perceba a tristeza se dissolver. Foque novamente em sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, permitindo que cada respiração traga serenidade e bem-estar. Deixe-se preencher de gratidão pelo momento presente e pela capacidade de deixar a tristeza ir embora. De soltar. Sinta-se mais leve. Traga um sorriso interno e deixe esse sorriso iluminar o seu ser. Permita-se estar em paz. Estar mais leve. Deixe o corpo encontrar o caminho da respiração natural. Se reconheça. Se reconheça. sempre podemos retornar a nós mesmos e encontrar ferramentas para dissolver aquilo que nos aflige. que você possa soltar a tristeza. A tristeza, a melancolia dificultam a respiração profunda, amorosa. Aperta o peito. Diminui os espaços da respiração. Experimente respirar plenamente e sentir a alegria se expandir. A alegria desse instante. A alegria de se olhar, de olhar para suas emoções. Sinta-se responsável pela alegria se expandir. por dissolver a tristeza e a melancolia e movimentar o fluxo das emoções. Dissolver as represas internas. A má água. O ressentir. Sinta. Momento a momento, na respiração acontecendo, um sorriso surgir internamente. Inspiramos e chegamos em quem somos. Expiramos e soltamos, deixamos ir quem fomos. Se veja com um olhar mais amoroso, mais gentil e traga alguns sorrisos internos. Ilumine o seu ser. Ilumine a paz que habita o seu ser. Você pode trazer essa visualização várias vezes. e perceber a tristeza se dissolver. Sentindo o corpo. Sentindo a paz se expandir e vibrar em todo o seu ser. De modo gentil, vá voltando. Abrindo os olhos. E permita-se retornar ao ambiente ao seu redor. Lembre-se de que você sempre tem a capacidade de dissolver a tristeza e cultivar a serenidade em seu coração. A prática regular de meditação pode trazer benefícios para o seu bem-estar emocional. Fortalecer por mais tempo a paz. Observar, reconhecer, olhar para os sentimentos, para as emoções. Desejo que você fique bem, fique em paz e sorria mais. Mesmo, às vezes, com a tristeza. Sorria, experimente. Se olhe diante de um espelho e sorria também para você. Mesmo que seja de modo forçado. Sorria, sorria. E aos poucos, você vai percebendo a vibração desse sorriso alcançar o seu coração e fortalecer a sua capacidade em estar em paz e feliz por ser quem você é. Gratidão. Logo.